Em uma carreira vitoriosa, cheia de títulos e também de gols, Gabigarra, que jogou 18 temporadas na nossa série de rumo ao estralato de goleiro, fez história ao marcar simplesmente 13 gols, sendo 12 por times e 1 pela seleção brasileira. E no episódio especial de hoje, vamos conferir o top 10 golaços de Gabigarra. E vamos seguir em uma ordem cronológica e deixar aí nos comentários dos 10, qual será o mais bonito na opinião de vocês. Vai ter o escanteio ali, vai ser a última bola do jogo então, o Garra já chega aqui de boa, vai que sobra uma dessa, vai sobrar, vai sobrar, vai sim, vai sim mano, já manda, tô com a abraçadeira de capitão ainda, o Garra tabela, passei, dominou, chegou, mandou, que gol, que gol, sudo o Garra! Gol do Fuminense! O gol da classificação na Libertadores, com a abraçadeira de capitão, pra mostrar que não, a gente não tá participando e jamais participará de algum sistema que manipule resultados do futebol. O Garra mete um gol, o Garra mete um golaço na Libertadores, o primeiro a gente nunca esquece. Um minuto de acréscimo, conseguimos pegar a bola do jogo e vai que a gente vai lá pro ataque e não tem mais tempo de acréscimo, a gente se manda. É o que a galera pede sempre nos comentários, vai, vai Garra, dominou, bateu, gol, 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 2, 2, 2, 2, 2, gol de goleiro no mesmo episódio, os 2 primeiros da carreira dele. Sensacional, pegamos a bola do jogo Partimos do contra-ataque já com os acréscimos estourados Aí a jogada flui, o Corinthians estava com a defesa totalmente aberta Recebemos livre, dominamos e batendo com a perna direita Que não é a boa do Garra Inclusão no ataque, vamos chegar junto porque já não tem mais tempo para acréscimo Bola tocada de tabelinha, o Garra pede na frente, manda na frente, dominou, olhou, bateu Rede, rede, gol de goleiro Bolaço do Garra Esse é para coroar, excelente atuação contra o Peixe Ele foi para o ataque, agora é contra a Chape Tabelinha, bebê, o cara é canhoto, puxa para a canhota e resolve Ensina o cano que está torto É assim que acerta canão, 2x0 moleque Olha o Fluminense chegando no ataque e bola para o Keno, passou dele, não vai sair O Garra já aparece e pediu, vamos lá Garra, capricha Olha aí o pênalti, olha o pênalti, foi pênalti, ele não deu na sequência Já ele fuzila, tem gol, tem gol, tem gol do Fluminense, gol de Gabigabigarra Cheio de habilidade, sofremos pênalti, vocês viram que foi pênalti, essa tem que ver até no replay Juizão não deu, mas o VAR ia chamar com certeza E o Garra poderia ser a primeira vez na carreira, cobrar o pênalti Já que ele que sofreu, olha o lance rapaziada Mais muito pênalti, a gente já tirou a bola aqui Olha lá, a perna, a perna esquerda do zagueiro bateu na esquerda do Garra, nesse momento Muito pênalti, o juiz não deu Mas graças a Deus, porque o Garra na sequência Enfia uma bicuda aça de direita que não é o pé bom E acerta o cantinho Juizão deu 6 minutos de acréscimo O Grêmio vai tocando a bola ali, por enquanto prorrogação Aí tem chutão lá na frente Olha só cara, não dá pra sair, vai acabar Vamos pra prorrogação molecada Ou ele vai deixar mais um ataque Não vai né, fim de papo Ou vai, ou vai Olha o Barcelona chegando, o Bitello, o Bica Acabou, não acabou Ainda tem mais um lance Gabigarra pediu, recebe essa Dominou estranho, mas dominou Vamos chegar, Gabigarra na boa Prepara, vai no 1, 2 Pede, 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 tocou Gabigarra, Gabigarra Gabigarra Gol Do Barcelona Tu tá o que? Tu tá maluco? Fizemos o gol do título Do Mundial de Clube O Barcelona foi todo pro ataque O Grêmio todo pra defesa Depois de conseguir empatar o jogo Mas aí, tem ele Tem Gabi Tem Gabigarra Pra botar lá dentro Olha só a comemoração A gente fez o gol do título Do título Vai ter mais um lance Olha o Gabigarra aparecendo ali Olha o Gabigarra Vai na linha de fundo, limpou, bonito Que é isso? Vai meter um golaço Um golaço Que golaço A gente fez, moleque 5 5 a 0 Nunca a gente conseguiu um resultado Deixa eu acho que nenhum rumo ao estrelato Do tanto que a gente já fez Rafa, Rafa Júnior, Rafa Neto Gera Agora o Garra Cara, na boa, mano A gente nunca fez 5 a 0 E que golaço o Garra fez Olha o talento Cortei sequinho, mano Quadrada e X Bola ainda chorou Bateu na trave E foi lá na rede A gente tem que trocar essa comemoração aí, Garra Não tem acréscimo O primeiro tempo tá acabando Aí o Gabigarra já pediu essa Vamos lá Chama No 1, 2 Passei, pai Passei Olha o Garra Olha o Garra Olha o Garra Depois de 3 anos sem marcar Ele volta a fazer gol no futebol Gabigarra O nono gol da carreira dele Se eu não me engano Mas tenho quase certeza que sim Mas esse time é muito horroroso, véi Esse time é muito ruim A gente tinha obrigação de ganhar E o Garra tem obrigação de fazer um gol também Quem sabe Como foi agora Gabigarra Boa, cara Depois de um jejum de anos sem fazer gol Tá tudo igual Vamos lá, Gabigarra Pega o segundo Pega o segundo Que defesa do Garra Ele é demais E o Garra que vai bater O Gabigarra, mano Nosso primeiro pênalti da carreira Vem Gabigarra na bola O primeiro pênalti da carreira Garra De cavadinha De cavadinha Ele converte E o Gabigarra aparece por aqui Vai, vai Só manda Isso, garoto Vamos, Gabigarra Prepara Olha o canudo Vem chumbo grosso Vem bomba Gol Gol do Flamengo É dele Desse cara Desse paredão O segundo gol dele Com a camisa do Flamengo No segundo vídeo seguido Gabigab Gabigarra 6 a 0 Vamos lá tentar fazer o nosso Bora tentar Gabigarra já passou Pediu essa Recebe ali O goleirão brasileiro Na passagem Recebeu de volta O goleiro aqui pega O nosso chute Ele pega danadinho Vai, vai William Toca pro pai Garra 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 Gol De Gabigarra O primeiro gol da vida dele Com a camisa da seleção brasileira E olha que são mais de 160 jogos Gabigarra Finalmente, hein, mano E essa aí eu nem esperava que sobraria pra gente Rodrigo Carioca que deu a assistência Ele já tinha feito 5, né Vou deixar o Garra fazer o dele